Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Benjamin não tá mais presente, mas tá aqui com o rapaz que cantou no seu pagode e disse Me diz vovó, me diz que tenha dó Quem foi que botou mais nada no meu pó É isso ai meu compadre A necessidade de Jorge e José Garcia É isso ai compadre Lourenário, suvalheiro Nome conhecido no samba inteiro Se você não acredita Só perguntar quem é partideiro É do Bernardo Na hora da dura Você abre o cadeiro E dá de bandeja se fosse O delegado Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Veja que mulher danada Já disse Miltinho na sua canção Ela botou fogo no barraco E também queimou sua televisão O rei da cocada preta O rei da cocada preta Ganguevan que já se foi É você pode ter o maior A fortuna do planeta Mas o gole não perdeu O rei da cocada preta Já disse a você E o Carlinhos que já se foi Uma boa sorte Que Deus eu ponha Nada do meu chapéu Você não pode ficar Não te toquei alguma coisa Que Deus pra você não se machucar Essa é a homenagem Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Desabafo do Juarez, boca do mato Para você que só sabe do morro falar mal Fale também que somos vítima De uma elite selvagem e marginal Que legal Beleza, beleza Que Deus a tenha, moça e bombeiro e popolapê Malandragem dá um tempo Deixa essa pá de sujeiro ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora, senhora Salve Neucid, bom sucesso Neucid, cacique de rama Olha, mas se eu não mato Eu morro E se corra a moral Não ficava de pé Preferi jogar brasa na cara do cara Que me achou com cara Diz é mané Bora, vem junto Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Do nosso mestre Geraldão Malandro Consciente Malandro, você toma conta da favela É você que espanta a feira Que vive assombrando a gente Porque você é um malandro consciente Vou dizer o pagode do Elezer da ponte, hein? Como é lindo curtir a paisagem do alto do morro Junto com meu povo feliz e contente em curtindo o lazer Sou feliz nessa comunidade do tu pode crer Vamos lá Isso aí, gente Saudoso São Pedro sem braço O morro é pobre e a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade E pra uma comunidade jamais será marginal Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Mas a vida é muito bela Mas vamos continuar no pagode Ele diz assim Me diz vovó Me diz vovó E tenha dó Quem foi que botou mais ela no meu povo Beleza? Que maravilha A necessidade Jorge e José Garcia Sou o Genalcio Malheiro Nome conhecido no samba inteiro Se você não acredita É só perguntar quem é partideiro É, sujou, sujou É, o Franco Teixeira Sujou, sujou O maladraste prepara o penulte Eu só sei que os homens armaram o bote E quem dançar vai ter que segurar Essa é a homenagem Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Que Deus os tenha em bom lugar Lujocida Silva e Ronaldão Ele não é vossa santidade Mas é o Papa, o Papa de fundo Quando corre a notícia que o Zé Maria pingou na favela Malandrade chega junto Transação de malandro De Valmir, grande Valmir que já se foi Em transação de malandro Não se põe areia Se tentar me atrasar malandrar Jura coisar ficar feia já disse Meu barato está na praça 15 Com destino a marca F Levanta a moçada pro pagode Se não vai de carro vai até Fala Zé Dedão Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Que partiram, mas deixaram saudade Essa é a homenagem aos compositores de verdade Essa é a homenagem ao meu pai, Joel Silva Dedo duro Fechar o paletó do dedo duro Pra nunca mais apontar A lei do morro é barra pesada Baciluna é borrajada Na ideia de pensar Beleza? Altacílio da Mangueira e Ari do Caval Que maravilha Tem qualquer boca que ele chega Ele é muito bem chegado E quando tá caído Não reclama Só fica lado e não chora Não bota culpa em ninguém E nem joga a conversa fora Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Salve o poeta Guará Que Deus o tenha Erraste Por que quiseste Eu sempre te avisei Que a tua cabeça era teu mestre Essa é a homenagem Os propositores de verdade Que partirão Mas deixaram saudade Essa é a homenagem Os propositores de verdade Que partirão Mas deixaram saudade Nosso grande Geraldão é um malandro consciente Malandro você toma conta da favela É você que espanta a feira Que vive assombrando a gente Porque você é um malandro consciente Mandar agora o Jorge Portela aqui Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim Que está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Doutor Beto sem braço O morro é pobre e a pobreza Não é vista com franquisa Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade De proa comunidade Jamais será vazio Essa é a homenagem Os propositores de verdade Que partirão Mas deixaram saudade Essa é a homenagem Os propositores de verdade Que partirão Mas deixaram saudade Alô Janinho Que maravilha Me diz vovó Tenha dó Quem foi que botou mais nada no meu corpo Jorge dos Teus Jorge José Garcia A necessidade Sou genérico suvalheiro Nome conhecido no samba inteiro Se você não acredita É só perguntar quem é partideiro Vento Fernando Na hora da dura você Abriu cadeado Vida de bandeja Use você poder agar Essa é a homenagem Essa é a homenagem Os propositores de verdade Que partirão Mas deixaram saudade Essa é a homenagem Os propositores de verdade Que partirão Mas deixaram saudade Que partirão Mas deixaram saudade Que partirão Mas deixaram saudade E aí E aí E aí E aí E aí E aí